Três criptomoedas abaixo de um centavo que podem ser as melhores para você fazer um lucro aí no mercado com o longo do tempo. Dependendo da quantidade que você investir, você pode ficar até rico. Porque essas três criptomoedas selecionei aqui com as características principais de crescimento lá na frente. Então é o seguinte, galerinha. Não esqueça de deixar o like e de você se inscrever no canal. É muito importante. Ative o sino de notificação. A gente sempre vai trazer vídeos. Se você tem algum comentário sobre alguma criptomoeda que você conheça, comente aqui embaixo nos comentários. A gente já vai trazer para vocês um vídeo completo sobre análise delas. Então é o seguinte, antes de começarmos, pessoal, eu quero apresentar para vocês essa criptomoeda que você consegue ganhar gratuitamente. Essas criptomoedas aqui, você só baixa aqui o aplicativo aqui na Play Store, na App Store. Você ganha quatro hits por dia. Esses hits você troca por criptomoedas. Você tem que fazer o registro primeiro, tá? E depois você vai ter que colar uma carteira lá para validar dentro lá do aplicativo. Pode ser a carteira da Binds, pode ser a carteira da TrustWallet. E aí você ganha também referindo amigos, mais oito hits por dia. E troca por essa criptomoeda que podem listar na Binds. Ela tem parceria com esse tipo de app, galera. Então aproveita aí, dá uma olhadinha aí. Esta é a primeira criptomoeda, mas eu vou apresentar a última que é top, galera. Então acompanha até o final do vídeo e vocês vão ver que a última criptomoeda é a melhor delas. Mas essa aqui, pessoal, é a criptomoeda dente, tá? Na posição 266 do CoinMarketCap. Essa criptomoeda custa menos de um centavo de dólar, tá? Menos de um centavo de dólar aí. Essa criptomoeda, ela tem um diferencial muito grande. O que ela faz? Ela é serviço de dados. O que é serviço de dados? Serviço de dados de celular. Tem um aplicativo que transforma seu cartão SIM em eSIM. O que é isso, pessoal? Por exemplo, se você está viajando para outro país ali e você precisa trocar o SIM, que a gente tem o SIM aqui do Brasil, precisa trocar o SIM para outra região, você teria que comprar outro chip, não é verdade? Então ela faz uma solução de dados. Então você só pode usar ela no Apple Store. Mas essa criptomoeda tem uma opção de crescimento tão grande, pessoal, que são mais de 25 milhões de usuários. Então essa criptomoeda, ela sim é governante dessa plataforma, desse aplicativo aqui deles. E você pode contratar dados em mais de 70 países com validade aí de 365 dias. Então é muita coisa, galera. E a dente aí, ela não cobra taxa de roaming ou troca de cartão SIM. Não é necessário contrato. Você paga pelo giga que você usa de internet, 4G, 5G. Estou lá nos Estados Unidos, por exemplo, estou com o meu chip lá. O que eu faço? Eu posso baixar o aplicativo deles. Lembrando que é só para Apple Store, só para iPhone. Mas eu espero que mais para frente eles coloquem para Android, para manjar mais pessoas para criptomoeda valorizar mais. E aí você consegue contratar esses dados, galera. E você tem ali 10GB, 20GB. E tem aqui, que é muito top o comentário da galera, pessoal, aqui no App Store. Aqui ele está com uma nota bem boa aqui na App Store, pessoal. 4.6. E aqui a galera que está elogiando muito aqui, porque diz que o aplicativo funciona muito bem. E você consegue pagar através da cripto, os dados que você utiliza. E também você consegue ele pagar através do PayPal. Então, é bem interessante. Aqui tem aqui o pacote, né? Ele tem pacote de dados mundiais. E como eu falei para vocês, vale por mais de 70 países. E você ganha 200MB logo que você faz o download. Você já consegue utilizar. Aqui também tem aqui como você cria uma conta gratuita. Ele explica como é que vocês instalam isso aqui no seu chip. Porque o seu chip deu sim, vai virar um sim e sim, tá, pessoal? E aí você consegue utilizar a internet, independente de onde você esteja. Se você estiver em outro país, você pode utilizar com o seu próprio chip. Isso aqui é um projeto muito interessante. Por isso que eu digo para vocês que essa criptomoeda aqui está de graça, galera. Toda criptomoeda que tem um fundamento aí que atinge um público, ela pode crescer muito. Mas, por exemplo, se você para em um aeroporto aí que precisa de você conseguir fazer esses dados, você precisa enviar dados, as recomendações da galera que estão utilizando é muito boa. 25 milhões de usuários. Então, essa criptomoeda aqui, ela tem utilidade pública, galera. Você sempre tem que pegar o quesito de utilidade pública para você escolher uma criptomoeda para você fazer hold, tá? E ela vem com market cap muito bom aqui, pessoal. 67 milhões de dólares. No mercado está com market cap aqui, ó. Baixo, tá? Pode chegar em bilhões, com certeza. Se passar para Android também aplicativo. E também ela aqui, ó. Um fornecimento de 100 bilhões de moeda, pessoal. Então, interessante. Então, você paga os dados através ali do aplicativo. Você faz o download do aplicativo. E você utiliza aí os benefícios também, compatível com o iPads. E lembrando aí para vocês que é muito interessante. O projeto deles vem crescendo muito. Pode usar também em todo mundo. Pode compartilhar a internet com outro amigo também. Você pode compartilhar, por exemplo, se você tem ali um iPhone, a pessoa tem um Android, você compartilha a rede. E aí já soluciona o problema de você e sua esposa que está viajando. Então, você não precisa estar comprando chip e nem mudando seu número de telefone. Você vai utilizar o mesmo número de telefone do Brasil. Inclusive, ele é compatível até com outros aplicativos. WhatsApp, aplicativos que você precisa utilizar sem mudar ali o seu número de telefone principal. Sem as pessoas perderem o contato com você. Se você for fazer alguma coisa fora do Brasil. Fazer algum trabalho, alguma coisa. Bem interessante. Essa criptomoeda tem um crescimento aí que eu acredito que pode crescer muito aí. E chegar aí a centavo de dólar realmente, galera. Então, com apenas aí poucos dólares, você compra muita moeda dela aqui. Isso, com 200 dólares, você compra aí muita moeda, galera. Muita moeda mesmo, hein? Quase ali 250 mil moedinhas. Você consegue fazer uma lucratividade. Caso ela bata um dólar, você vai fazer 250 mil dólares, né? Muito interessante aí. Então, essa é a primeira criptomoeda. Escolhi aqui, pessoal, a dedo para vocês saberem qual que são as melhores para você ir comprar no mercado. Inclusive, se você quiser comprar, galera, ela já está listada aí na Binds, Kucoin, corretoras grandes, né? Corretoras forte. E elas estão lá com o volume sempre alto lá de compra. Olha o volume desse aqui. 81% do volume de negociação é dentro da Binds, galera. Então, essa criptomoeda conhecida como Hot, pessoal. O rolo. O que é essa criptomoeda? Criptomoeda com soluções inteligentes e contratos inteligentes descentralizados. O principal, a solução dela é você conseguir utilizar a blockchain para você resolver problemas aí de escalabilidade. Resolver problemas também de, pode usar ali como uma contabilidade. Exatamente. Uma contabilidade toda pode ser substituída aí por contratos inteligentes dessa plataforma. Por isso que ela está no ranking 101 aqui da CoinMarketCap. Custa menos de centavo de dólar também. Bem em conta aí para quem quiser investir. E teve um pico de valorização, um tempo pessoal muito bom, tá? Inclusive, até Elon Musk falou uma vez sobre sustentabilidade de blockchains que não utilizam energia elétrica. E essa blockchain, ela funciona sem a utilização de energia elétrica. Aqui no site oficial dela, a gente tem aqui sobre esses quesitos, né? De confiabilidade da Holochain, que é a blockchain deles. Então, por que Holochain? O mundo precisa de um upgrade, né? Alguma coisa aí descentralizado, sistemas descentralizados que dominam a internet. Protegendo a capacidade de fazer nossas próprias escolhas. E fornecendo informações confiáveis. A blockchain deles é leve, segura e versátil para aplicativo do dia a dia. Então, eles falam que para você consegue criar ali uma solução dentro da blockchain muito rápido. Eles não exigem de servidores, tá pessoal? Para desenvolver aplicativo, você também pode conectar através de aplicativos como se fosse parte de um código base de cliente HTTP. Apenas chamadas de função com controle de acesso opcional. Resiliente também, a computação de dados vive nas bordas, o que significa que não há infraestrutura para você manter, defender a Holochain e se adaptar automaticamente a interrupções e ameaças. Então, a Holochain, pessoal, o principal argumento aqui dela é você ter energias sustentáveis, redes de energia, inteligência de microtransações peer-to-peer para a rede distribuída. Aquele famoso P2P, né pessoal? Um valida, um outro, né? Um validando o outro, um ajuda o outro, pessoal. Esse tipo de rede são as redes que são, assim, mais promissoras para os próximos ciclos do mercado de Bitcoin e criptomoedas. Porque as criptomoedas vão buscar soluções para a internet e a Web3 está chegando. E essa criptomoeda Holochain, como ela está no rank 100, com a Market Cap, separei para vocês, ela tem a solução aí de desenvolver aí, sim, pessoal, essa camada de Web3 aí e ela é promissora, muito promissora mesmo. Está no rank 100, rank 100, um rank muito bom aí para as criptomoedas, galera. Então, ela já teve um pico de valorização hoje, como eu falei para vocês, está bem na baixa aqui. Como muitas vantagens e muitas criptomoedas estão na baixa e a gente escolhendo elas de forma correta, a gente pode ficar até rico, sim, galera. Se a gente colocar uma quantia legal aqui, investir a longo prazo. Você encontra essa criptomoeda hoje, você encontra na Binds também, galera, você encontra na Binds aí, bem fácil de você adquirir ela. Pode enviar para uma carteira para você deixar comprado, né, sempre mantendo em carteiras. E você aí pode esperar aí um investimento aí daqui a uns 3, 4 anos com essa internet Web3, para quem não entende muito, é as soluções da internet aí com blockchain, galera. Então, essa é a Holochain. Essa criptomoeda é DYDX, pessoal. Essa criptomoeda que ela é muito promissora e realmente, pessoal, está num preço bem em conta. Está custando hoje 1 dólar e 64 centavos, mas a opção do crescimento dela, pessoal, pode ser muito abrangente. Pode ser que essa criptomoeda aqui seja uma solução aí de descentralização. Vou explicar como que ela funciona e por que que ela pode valorizar muito. Hoje ela está no ranking 167 da CoinMarketCap. Está com um valor no mercado de 107 bilhões. Aqui o volume de negociação dela vai aumentando também, mas a gente vê que o preço dela inicial, pessoal, ela já bateu uma época ali 27 dólares. Mas por que que essa criptomoeda que tem o potencial de bater novamente 27 dólares e até ultrapassar, chegar a 100 dólares, pessoal? Porque essa criptomoeda aqui é de descentralização, pessoal. A criptomoeda, ela tem ali a troca descentralizada, ela tem por farms empréstimos. Então, quando o mercado da criptomoeda começa a crescer novamente, ela tem a captação de muita grana e ela é muito visada no mercado. Aqui é o site oficial da criptomoeda, então por isso que eu deixei ela por último e falei para vocês aí que essa criptomoeda, sim, agressivamente, pessoal, se você pega um fundo do mercado que nós estamos agora, o Bitcoin é 16 mil dólares, no dia de hoje que estou gravando esse vídeo, quando o Bitcoin chegar a crescer lá uns 100, 200 mil dólares, essa criptomoeda também vai acompanhar o crescimento. Por causa disso daí, a galera coloca o dinheiro aqui dentro para ganhar dividendos, a galera coloca o dinheiro aqui dentro para conseguir aí capturar a liquidez do mercado. Então, quando o mercado está muito em alta, esse ecossistema aqui de troca vai fazer, sim, essa criptomoeda de Y, DX subir muito. Então, é uma oportunidade de estar acumulando a criptomoeda agora, nesse momento do mercado. E aqui nós temos aqui as liquidez, eles têm aqui muita liquidez bloqueada aqui dentro, muita grana aqui dentro mesmo, bloqueada dentro da plataforma. E ela vem com tudo aí, pessoal, para o próximo ciclo do mercado. Aliás, o próximo ciclo do mercado é voltado para a web3, é voltado para a descentralização total do dinheiro, da população mundial. Muitos bancos estão partindo aí para as criptomoedas, muitas corretoras estão se adaptando aí para o novo mercado da criptomoeda. Os governos, por exemplo, os governos também estão criando moedas digitais e ela pode ser uma porta de entrada para o mundo de descentralização da criptomoeda. Também a gente vê ali o Banco JP Morgan procurando soluções para conseguir aderir a esses projetos de criptomoedas e dar mais segurança ali para os investidores. Então, pode surgir parcerias com grandes bancos, parceria com grandes entidades financeiras de ações de bolsas de valores e se adaptar a esse ecossistema. Então, sim, galera, é um momento oportuno para a gente conseguir aí pegar um descontar isso aqui. Quem está pegando agora vai ser uma oportunidade de descontar isso aí da cripto. Essa cripto aqui é bem nova, tá, pessoal? Ela nem chegou a pegar um ciclo de alta tão forte. Ela, no começo de 2021, ali, teve um ciclo de alta, ela bateu 27 dólares. Logo depois vem aqui o famoso bear market do mercado. Como eu falo para vocês, esse momento do mercado, quando o Bitcoin está procurando, encontrando fundo ali, momento de macroeconomia mundial em baixo, a gente tem que procurar essas soluções de criptomoeda e investir um dinheiro. Então, essa eu deixei por último, por quê? Para vocês conseguirem aí, para quem gosta de investir, por exemplo, daqui hoje e daqui 8 meses, 9 meses ou 1 ano, pegassem o lucro novamente do bolso. Então, o potencial aqui é forte, né? O potencial dessa cripto aqui, por ser uma descentralizada, é um potencial aí de você fazer um lucro de 10, 20 vezes, 30 vezes, quem sabe até mil vezes aí, dependendo da quantidade que se investir. Outra coisa, outro fator interessante, que o fornecimento de moedas delas é bem baixo, galera. É bem baixo mesmo, que apenas um milhão de moedas sobrando, inclusive circula muita pouca, tá? Muita pouca moeda circula no mercado aí. É a oportunidade que vocês têm aí de encontrar no fundo. Então, ficando aqui com o vídeo, galerinha. É isso aí, valeu! Tchau, tchau!